Olá, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para ouvir o Evangelho do dia. Hoje, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, dia muito especial para nós, brasileiros, mas também para todos aqueles que têm essa devoção e esse amor à Nossa Senhora Aparecida. Eu sou o Padre Cláudio, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e este é o programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo João Naquele tempo houve um casamento em Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles mesmos que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo E lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardastes o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Cana da Galileia E manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Dia de Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro Também um dia Em que nós rezamos por todas as crianças O dia das crianças Nós vimos nesse Evangelho Que Maria intercedeu Naquela festa de casamento Porque já não havia mais vinho Maria chegou até o seu filho Jesus Como intercessora Não foi ela que fez o milagre Foi Jesus E nós sabemos muito bem Foi Jesus que fez o milagre Mas foi pela intercessão dessa mãe Nós pensamos a intercessão da nossa mãe A Virgem Maria Nossa Senhora Aparecida Por cada um de nós Pelo nosso Brasil Por todos os poderes públicos Por todas as pessoas Principalmente Pelas nossas crianças Que Nossa Senhora interceda Para que não falte o vinho Sabe o que o vinho representa? Na Sagrada Escritura Alegria Então que Nossa Senhora interceda Para que nunca falte alegria Na nossa vida Por falar em alegria Hoje é um dia De especial alegria Para nós Na nossa Diocese De Santo André Nosso Bispo Dom Pedro Completa mais um ano De ordenação episcopal Mais um aniversário Da sua ordenação episcopal Então nós rezamos muito Pelo nosso Bispo Para que ele seja sempre fiel E perseverante Na sua caminhada E também teremos Uma ordenação diaconal Olha que bênção Mais um ministro ordenado Um diácono permanente Na nossa igreja A ordenação dele Será na paróquia Nossa Senhora Aparecida No Jardim Zaira Que fica na cidade de Moá Então todos nós Também estamos convidados Para isso Vamos agora pedir Que a nossa mãe A Virgem Aparecida Interceda por nós Ó Mãe de Deus E Nossa Mãe Nossa Senhora Aparecida Intercedem por nós Por todo o nosso Brasil Pelas nossas crianças Trazendo esta alegria Cuidai Mãezinha do Céu Da vida do nosso Bispo Dom Pedro Em todo o seu episcopado Em toda a sua caminhada E também Dos diáconos Desse diácono Que será ordenado hoje Para servir A nossa igreja particular De Santo André A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho Espírito Santo Amém O Senhor esteja me Abençoe-vos o Deus O Senhor esteja me Abençoe-vos o Deus